Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os bancos. Quais são os bancos que têm maior reclamação no site do Reclame Aqui? Eu vou mostrar pra vocês. Os bancos com uma quantidade enorme de reclamações aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. No nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Bem gente, eu estou aqui no site do Reclame Aqui, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou no site do Reclame Aqui, reclameaqui.com.br, categoria barra bancos. E aí eu estou puxando os rankings, as piores serviços offline. Então vamos ver aqui quais são as piores. Em primeiro lugar aparece a Caixa Econômica Federal, né? E com a cabecinha aí triste, nervosa, né? O Banco Safra, o Banco Bom Sucesso, depois vem cabecinha vermelha, o Banco Original, o Banrisul, o Banco do Nordeste, o Banerj, o Banco Bic, o Citibank, o Banco BVA, o Banco Cruzeiro do Sul e o Banco Nossa Caixa, tá? Isso é o zanque do serviço offline. As mais reclamadas, Banco Inter, em primeiro lugar, né? Aparece aí no ranking. Banco Bradesco, Banco Santander, Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Safra, Banco BMG, Banco Original, Banco Cetelém, Banrisul, Banco 24 Horas, TecBank, né? Banco Daicoval, Cicobi, Banco BS2, Banco Sofisa, Banco Mercantil, Financeira Alfa, TransferWise, BRB de Brasília, Banco do Nordeste, Banese, Banco Bom Sucesso, Banpará, Ibicard, Banestes, Banerj, CCB Brasil, Banco Bic, Citibank, Banco Rendimentos, Banco BVA, Banco Cruzeiro, Banco Nossa Caixa, NBCBank, Banco Embursa, né? Orama, Bancoob, BNP e os demais bancos aqui que nem a gente conhece praticamente, né? Então, tá aí a classificação pra vocês. Eu quero dar uma olhadinha com vocês, clicando então nas informações referentes às mais reclamadas, Banco Inter. Vamos clicar e verificar o que tá acontecendo então aí no Banco Inter, né? Reclamações, 14.507 reclamações, respondidas, 14.486, 21 não respondidas, tempo de resposta, 7 dias e 2 horas, tá? Vamos dar uma olhadinha, a nota tá com 7.9, é boa, nota boa, né? Reclamações respondidas, vamos ver o que tá falando aqui. E aí quando você clica em não respondida, você enxerga o que as pessoas estão falando referente ao problema que eles estão reclamando, tá? Nesse caso aqui, o do Banco Inter. Vamos dar uma olhadinha também em outros bancos. Eu quero pegar aqui o Bradesco que tá em segundo lugar, vamos lá então. 16.114 reclamações, 16.112 respondidas, 2 não respondidas, né? 7 dias e 10 horas, 7.6 também classificação boa, né? Reclamações 100%, índice de solução 39%, voltaria a fazer negócio com o Bradesco 64%, nota do consumidor 6.45, né? E aí tá as reclamações, né? Das pessoas contra aí o Bradesco também no site do Reclame Aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha também em outras instituições. Vamos pegar que tem em vermelho aqui, o original, né? Vamos ver o que tá acontecendo com o original. 3.487 reclamações, 3.336 respondidas, 61 não respondidas, né? Classificação ruim, olha, a nota do original é péssima, hein? 5.9, né? Reclamações respondidas, 98, voltaria a fazer negócio 42%, nota do consumidor 4.1, 4.19, índice de solução 60% e as reclamações sobre o banco original. Bastante, hein? Ficando vermelho aqui, o cliente enxerga isso e vê que o banco não tá dando atenção tão suficiente aqui, hein? Olha só, que coisa, hein? Vamos pegar um outro banco que tá com a cabeça roxa aqui? Vamos pegar aqui, então. Qual que nós vamos pegar? Vamos pegar aqui. Eu peguei o Banco Inter, o Banco Bradesco, agora vamos pegar o Santander, que tá em terceiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, na sequência, né? Pra gente ver o que o Santander tá falando. 7.1 Santander, é a reclamação, índice, voltaria, e as reclamações sobre o Santander aqui, né? Deixa eu dar uma lidinha nessa reclamação aqui. Está cada dia mais difícil trabalhar com o Santander? Eu tenho uma remessa de euros em meu CPF e não consigo enviar. App Way com uso limitado e estorno de cobrança de multas e encargos. Minha fatura vencia todo dia 8 no mês e, neste dia, tentei acessar o aplicativo Way e estava dando erro, né? Então, o pessoal reclamando aqui também. Cobrança duplicada, cobrança indevida, tudo sobre o Santander, tá? Gente, vocês observam que vocês podem enxergar o que vocês quiserem aqui, tá? Categoria, vocês podem clicar em categoria, tá? E verificar tudo sobre bancos, turismo, moda, móveis. Reclamar também de qualquer empresa, tá? Caso você queira, na verdade, saber se a empresa está aqui no ranking das piores, você pode vir aqui classificar, então, em ranking, tá? Você vem aqui em ranking e escolha, na verdade, qual o assunto que você quer, tá? Então, você escolhe aqui os assuntos, tá vendo? Aqui tem os melhores, tem os piores. Você pode escolher o que você quiser. Qual empresa você quiser ver, tem aqui no ranking, tá? E caso você queira fazer uma reclamação, você vai clicar, então, em reclamar, tá? Você vai entrar com o seu login, né, logicamente, ou criar um login e fazer a pesquisa. Por exemplo, eu quero fazer uma reclamação do Itaú. Então, eu venho aqui, procuro Itaú, Itaú Banco, Itaú Card, Banco Itaú Consignado, e eu escolho qual é o assunto e vou acompanhando passo a passo, conforme o site vai me pedindo. Preencho meus dados, e-mail, CPF, meu nome completo, endereço, telefone, e pronto. Faço minha reclamação, envio, falando da minha reclamação, e caso o banco não responda, né, terá aí a nota com a cabecinha vermelha, igual vocês viram aí, não respondente, né? E aí, neste caso, fica ruim para a instituição financeira ou para qualquer outra loja, caso vocês queiram reclamar. Caso eles não respondam, vocês têm acesso de verificar que a loja não dá atenção aos seus clientes. Por isso é tão importante também o site reclame aqui. Caso você queira responder, então, também, ou fazer uma reclamação de uma outra instituição, fique à disposição. Vocês têm vários canais para responder e reclamar das instituições. Você tem o consumidor.gov, você tem o Banco Central, e tem também o Reclame aqui, que são sites importantíssimos para a gente, para a gente poder reclamar e colocar a nossa opinião sobre cada ponto que a gente não concorda com o que eles estão fazendo com a gente. O site reclame aqui é muito importante, é um site forte, onde você observa, como eu falei para vocês, todas as informações, apontamentos de cada instituição. Pode ser banco, pode ser operador de celular, pode ser mercado, loja de roupa, o que você quiser, o Reclame aqui tem lá uma opção para você, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.